Ainda falando de esporte, só que agora a gente muda de modalidade, vamos falar do xadrez. Isso porque a nova diretoria da Associação Sul Mato Grossense de Xadrez de Três Lagos toma posse hoje. Vamos conferir. Então, a associação chamada Sul Mato Grossense de Xadrez aqui em Três Lagos, ela já existia, né? Foi fundada em 2012 pela Maria Cirilo, que sempre fomentou o xadrez aqui em Três Lagos. E hoje à noite eu vou tomar posse como presidente dessa associação. Nós formamos a nossa diretoria e estamos convidando todos que gostam de xadrez, envolvendo xadrez. Já enviamos o ofício, convidando os órgãos públicos daqui de Três Lagos, aquelas pessoas que fomentam. Estarão presentes aqui os diretores de escolas, os pais, os alunos. Então, essa associação só tem a Três Lagos a ganhar, né? Essa modalidade que vem cada vez crescendo mais aqui em Três Lagos. Agora, professor Rodrigo, presidente agora da associação, o senhor falou da importância, gostaria que se reforçasse a importância de se ter uma associação justamente para os atletas. Isso é de grande importância. Com essa associação, nós vamos buscar mais parceiros, né? Basta a gente pegar os números dos jogos, dos eventos que acontecem aqui em Três Lagos. Cada evento que acontece está aumentando a procura pela modalidade. A gente precisa de parceiros. E com a associação, nós vamos fazer parceiros para que possamos mais atender mais pessoas. Hoje, atualmente, a associação conta com quantos atletas aqui em Três Lagos? A associação, então, nós temos a diretoria, que são os quatro. E aí, associados ainda, nós estamos associando eles ainda. Vamos divulgar, fazer toda a questão da divulgação. Então, hoje, assim, é um momento muito importante para a gente já oficializar. Ó, temos a associação agora. Então, vamos associar esses novos enxadristas, as pessoas que gostam dessa modalidade. E, assim, a gente convida as pessoas mesmo para estar presentes aqui, para conhecer. Bom, então, está aberto, então, feito o convite para quem gosta desse esporte, dessa modalidade, fazer parte da associação. A cerimônia de posse acontece aqui no Jomap e qual o horário. Eu gostaria que o senhor falasse o endereço certinho para as pessoas que quiserem comparecer e conhecer ainda mais sobre a associação. Isso, ó. Então, lembrando, a cerimônia de posse hoje é às 18h30, aqui na Escola Jomap. Professor João Magiano Pinto, né, aqui no centro da cidade. E espero vocês, né, espero que vocês possam estar presentes aqui para a gente divulgar mais essa modalidade. Um, eu acho que vocês possam estar presentes aqui no centro da cidade.